Cheguei, passei aqui rapidinho para te mostrar como se declara aplicações financeiras de renda variável. Uma rápida introdução. Quando você vai lá para o programa da Receita Federal e clica lá no canto esquerdo, renda variável, o sistema vai abrir e dizer que você tem que declarar em duas partes, duas partes, operações comuns e day trade e operações de fundo de investimento imobiliário, FII e FIAGRO. Vamos falar da primeira parte que é muito assunto. Vamos lá. Operações comuns e day trade. É só você lembrar o seguinte, que renda variável é aquela modalidade de aplicação em que você aplica e naquele momento não dá para saber qual será o rendimento porque vai depender de oscilação no futuro. E aí, veja, o que difere uma coisa da outra é que day.